Ah, hoje é dia de Dream Team, e Dream Team de um dos maiores da história do futebol europeu. Aliás, se falarmos em história, o Ajax é parte importante do futebol em geral, né? De acordo com a revista inglesa 442, o Ajax teve o melhor time da história do futebol, entre 65 e 73, na frente do Santos de Pelé e do Barcelona de Messi, Ronaldinho, Iniesta e Eto'o. O Ajax é a grande base do futebol holandês, versus os maiores craques da história do país. Então eu já deixo pra você uma pergunta, com tanto craque nacional, será que teremos espaço pra um tal de Ibrahimovic? Isso você descobre mais pra frente. Lembrando, lógico, que esse é o OneFutebolBrasil, e eu sou o Lucas Figueiredo. Inclusive, ó, me segue lá no Instagram, é lucas__kmq, tá aqui ó, escrito. Então bora pra esse Dream Team do Ajax dos últimos 30 anos. Aliás, a primeira curiosidade eu já falo aqui. Nós brasileiros gostamos de falar o nome Ajax, né? Mas o certo é Ajax. Eu vou continuar falando Ajax, mas eu achei que seria interessante comentar isso. Olha, eu sou um cara que prevê o futuro, então eu sei que vai ter muito comentário reclamando que não tem o Cruyff. Então deixa eu explicar logo de cara. O vídeo vai considerar apenas os últimos 30 anos, ou seja, 1990 até hoje. Então não tem Cruyff e não tem Van Basten. O Cruyff eu acho que é até bem lógico, né? Já que ele se aposentou dos gramados em 84. Mas e o Van Basten? Por que que não? Então, o Van Basten aposentou em 93, mas ele jogou sua última partida pelo Ajax em 87, então já não entra na regra dos 30 anos. Já tô avisando de antemão, hein? Olha, já sobre o Ajax, é um clube que além de historicamente muito forte de competições internacionais, tem todo o perfil de revelar jogadores ao cenário europeu. Boa parte por não ser um clube bilionário com Real, Barcelona e Manchester United, etc. Acaba que a busca por opções mais em conta, digamos assim, obriga os holandeses a terem melhores olheiros e investir em jogadores mais novos. É engraçado falar como se o Ajax não fosse gigante, né? Tem 34 títulos de campeonato holandês, a poderosa Eredivise, contra 24 do segundo colocado, o PSV. Além disso, o Ajax tem 4 Champions League, o que coloca na frente, por exemplo, do Manchester United, da Inter de Milão e da Juventus. Mas hoje, como o dinheiro que manda, o time holandês perdeu muita força em comparação aos outros gigantes. Bem, vamos começar a montar esse Dream Team, e o primeiro nome é muito fácil. Porque Van der Sar foi um ídolo na Jax, no United e na seleção holandesa. Ele foi titular do time de 1995, campeão da Champions League. Van der Sar participou como goleiro titular de 14 títulos do clube. Ele jogou por 9 anos, entre 1990 e 1999, atuando por um total de 226 jogos, ganhando só nesse meio tempo, 4 prêmios de melhor goleiro da Holanda, 1 prêmio de melhor goleiro europeu em 1995 e 3º melhor goleiro do mundo em 1998. Ele é o segundo jogador que mais vestiu o laranja da seleção holandesa, então tem todo o mérito de assumir o posto de guarda-redes do nosso Dream Team. Vocês vão perceber muitos jogadores daquele elenco da Champions de 1995, e não é pra menos, né? Timasso que bateu o Milan de Bares e o Maldini na final. Se olharmos, jogador assim por jogador, não tinha mais ou menos, eram todos os craques. Então eu vou seguir a linha do Ajax de 1995 e montar um 3-4-3, porque convenhamos que se o Van Gaal fez dar certo naquela época, quem sou eu pra escolher outra formação, né? Então cabe aqui escolhermos 3 zagueiros pra compor nossa defesa. O primeiro deles, é lógico, vai ser Frank de Boer. Titular não só na final da Champions, mas em 328 jogos pelo clube. Ele e o irmão gêmeo dele, Ronald de Boer, fizeram história juntos no Ajax. Mas o irmão dele, eu falo mais pra frente. Frank sempre se destacou por ser um defensor mais completo, bom fisicamente e tecnicamente, o que ajudava muito no esquema de Van Gaal. Se destacou não só como jogador na década de 90, mas como técnico comandando o Ajax em 4 títulos nacionais seguidos, entre 2010 e 2014. Como jogador, ele por vezes atuava do lado esquerdo, tanto na formação de 3 zagueiros, como até propriamente como lateral. Então é assim que ele entra na minha equipe. Na parte mais à direita dessa defesa, também do time de 95, Heisiger é o único nome que eu posso sequer considerar pra oposição. Ele notou tantos jogos comparado com outros nomes desse Dream Team. Ele sempre foi mais um lateral do que um zagueiro, mas tem muito bem a função de defensor pelo Ajax entre 94 e 96, porque apesar de revelado pelo clube holandês em 92, passou os dois primeiros anos da carreira emprestado aos outros times. Apesar de toda a identificação com o Ajax, teve mais passagem pelo Barcelona. Foi um pedido de Van Gaal quando chegou no time catalão pra contar com um lateral mais flexível. Agora falando da parte mais central desse Dream Team, eu juro, tentei muito colocar o The East, pra dar aquela rejuvenescida nessa escalação, né? Porque o garoto é bom, é um dos mais caros zagueiros da história. Ele tem uma temporada 2018-2019 espetacular. Mas cara, não dá pra bater em outras opções desse elenco. Talvez eu ainda prefira o The East do que o Rei Tinga do Ajax, do começo dos anos 2000, que era bom jogador, mas sofria muito com lesões. Só que Dani Blind a representa muito pra esse clube. Lucas, você tá falando do Daily Blind? Jogador do atual Ajax? Mais ou menos, amigo, eu tô falando do pai dele. Dani Blind jogou 372 jogos pelo time, ficou mais de 10 anos na equipe, inclusive na final da Champions de 95. Se aposentou pra virar técnico depois. Pra você ter ideia, como ele foi o cara, ganhou por duas vezes seguidas o prêmio de melhor jogador da Liga Holandesa. Prêmio que o The East também ganhou, mas só por uma vez. Pela importância pro clube, aqui é Blind. Vamos agora montar o meio campo da equipe como primeiro volante, quase como um líbero. Frank Higgaard é o homem a ser escolhido, né? Com uma marcação forte e uma incrível capacidade de sair com a bola, o volante holandesa foi revelado e atuou por 328 jogos no clube. Você provavelmente lembra mais dele como técnico do Barcelona, que contratou o Ronaldinho Gaúcho e revelou um tal de Messi, né? Durante suas passagens pelo Ajax, ele fez o esquema de três zagueiros funcionar, então, pro meu Dream Team funcionar, ele é peça essencial. Um pouco mais à frente dele é um cara um pouco mais novo, mas também já aposentado. Esse mais conhecido de vocês, Wesley Schneider. Ele pode até ter tido seu auge na Inter de Milão, mas foi no Ajax, ele foi revelado e foi também onde mais jogou o futebol profissional. 181 partidas e 59 gols entre 2002 e 2007. Ele não foi simplesmente revelado pelo Ajax, ele foi uma indicação especial do técnico dos juniores de 2002, que não era ninguém mais, ninguém menos do que Dani Blind. Pois é, o zagueiro da nossa escalação. Schneider virou titular muito rápido naquele timaço de jovens de 2003, com Chivu, Van der Waart e Ibra. E lógico que acabou se tornando um ídolo na história do clube. Agora, voltando novamente para os mais antigos e preenchendo o nosso meio campo, Davids. Ele que acabou tendo seu auge na Juventus, mas nos quase 200 jogos que atuou pelo Ajax, também marcou a história do clube. Atuava como um segundo volante, dando toda a segurança e liberdade para o resto do meio campo e ainda tinha a capacidade de organizar os contra-ataques como ninguém. Na primeira e principal passagem, ele nem usava ainda aquele óculos que marcou sua carreira, mas ficou marcado pela sua eficiência muito por causa da sua estamina e velocidade. Tipo, 40 minutos no segundo tempo, o cara está a 200 por hora armando o contra-ataque para a equipe. Apesar de baixinho, era um gigante em campo, então a posição é dele. E para a última posição no meio campo, eu escolho o Rafael Van der Waart. Principalmente pelo destaque que teve na Liga Holandesa quando vestiu as coisas do Ajax. Foi o Golden Boy em 2003, três vezes seguida melhor jogador do time e chegou a ganhar o prêmio de melhor jogador holandês em 2001. Apesar da passagem pelo Real Madrid, um pouco fraca, com indicação à bola de ouro, o auge do Van der Waart foi o Ajax. Ele fecha o meu meio campo. Eu já sei que vai ter gente falando do Cidro. Bem, esse o torcedor brasileiro conhece de perto, mas por incrível que pareça, ele não foi revelado no Ajax, e sim num pequeno clube do Suriname. Com 15 anos ele já era profissional e com 16 estreou no Ajax. Cidroff se destacou no Real e no Milan e ganhou a Champions em todo clube que passou. Só que com apenas 80 partidas no clube holandês, mesmo com a importância na Champions de 1995, eu deixo ele apenas na reserva. Agora, para montar o ataque, eu tenho um pequeno problema, né? Sorte que eu já tirei o Van Basten lá no começo do vídeo, senão o problema seria maior ainda. Eu já vou colocar o Bergkamp logo de cara. Ele apareceu já no Dream Team do Arsenal, senão se você quiser ver, você clica aqui e aparece de novo nesse time que o cara é brabo. 240 jogos e 121 gols. Foi justamente pelo Ajax que ele raspou na bola de ouro duas vezes, 92 e 93. Foi na passagem pelo Ajax também que ele ganhou o prêmio de melhor artilheiro do ano em 92 e duas vezes seguidas, melhor jogador holandês. Então é lógico que um cara com tanto prestígio a nível mundial ia estar nesse elenco, né? O outro é Patrick Cuiver, também revelado pelo Ajax e também um craque que fez sucesso nos outros times. Ele pode ser até mais famoso pela passagem do Barcelona, mas foi em 95 pelo clube holandês que ganhou sua única Champions da carreira. E não foi só ganhar não, ganhou com direito ao gol decisivo na final da competição. O gol do 1x0 sobre o Milan. É lógico que ele ia estar aqui, né? Então sobra apenas uma vaga para a escalação e aí fica a dúvida. Temos Overmars, que levou o prêmio de melhor jogador holandês de 93, revelação da Copa em 94 e melhor jogador do Ajax de 96, além de ser elenco campeão, né? De Champions de 95. Por esse também o tão adorado Zlatel Ibrahimović, uma das grandes revelações do Ajax nos últimos 20 anos. Eu sei que ele foi revelado pelo Malmo, mas surgiu para o futebol mundial no Ajax, né? E foram 110 partidas e 48 gols, incluindo um dos gols mais bonitos que eu já vi na minha vida contra o Breda em 2004, né? E temos também Luizito Soares, que com 159 jogos e 111 tentos, tem a melhor média de gols dessas opções que eu citei. Além da artilharia da Liga Holandesa, artilharia da Copa Holandesa e o melhor jogador da Liga Holandesa de 2010. Não é fácil, né? Bem, eu sei que o ataque vai ficar com dois centroavantes, mas Soares consegue jogar de segundo atacante e pela história e eficiência no Ajax, é ele quem eu coloco no Dream Team. Pronto. Tá aí meu Dream Team do Ajax nos últimos 30 anos. Se você escolhe de algum jogador, escreve aí embaixo qual substituição você faria. Não esquece, lógico, de deixar o like e de se inscrever para não perder os próximos vídeos nesse estilo do canal. Para ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou você pode clicar aqui. Valeu pela atenção. Até a próxima.